Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus? Há um hino maravilhoso do Inário Novo Cântico que diz Nós fomos criados para que nos relacionemos com Deus E por essa causa Jesus morreu na cruz do Calvário E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Então nós devemos desejar conhecer ao Senhor cada dia mais e mais E se nós desejamos experimentar a manifestação do Senhor Jesus em nossa vida Nós devemos estar atentos à Palavra de Deus Eu lerei agora para você o Evangelho de João No capítulo de número 21 No qual nós perceberemos a manifestação de Jesus Assim diz a Palavra do Senhor Depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades E foi assim que Ele se manifestou Estavam junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos Disse-lhe Simão, vou pescar Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele Perguntou-lhes Jesus Filhos, tem-lhes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não Então lhes disse Lançai a rede à direita do barco e achareis Assim fizeram E já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste Porque se havia despido e lançou-se ao mar Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes Porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes E havia também pão Diz-lhes Jesus Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu Disse-lhes Jesus Vinde, comei Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo peixe E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos Depois de ressuscitado entre os mortos Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor Tu sabes que te amo Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se Por ele lhe ter dito pela terceira vez Tu me amas? E respondeu-lhe Senhor, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas Neste texto nós vemos o Senhor Jesus Manifestando-se a sete de seus discípulos Depois de sua ressurreição Esteja muito atento porque o texto nos apresenta A manifestação de Jesus E a grande pergunta a ser respondida nesta mensagem é a seguinte O que acontece quando Cristo se manifesta? Quando Cristo se manifesta, em primeiro lugar Nós devemos reconhecer a nossa limitação A palavra de Deus nos diz que Pedro quis voltar a pescar E como ele era um grande líder do colégio apostólico Levou consigo outros seis dos discípulos Você se lembra que ele tinha fracassado como pastor Fracassado como líder Fracassado como discípulo Não obstante Jesus ter lhe advertido Que ele lhe negaria E Pedro ter reafirmado que não faria Todos nós sabemos que Pedro fracassou E negou ao Senhor Jesus três vezes Agora depois de negar ao Senhor Jesus Tendo fracassado como pastor Ele quer voltar a ser pescador E a palavra de Deus nos diz que No mar da Galiléia, onde ele pescou a vida inteira Eles tentaram pescar a noite inteira E nada conseguiram apanhar E de repente, no início da manhã Aparece o vulto de um homem na praia Que diz a eles o seguinte Filhos, tem de sair alguma coisa que comer? E eles responderam que não Aqui nós reconhecemos a limitação do apóstolo Pedro Meus queridos amigos e irmãos Ele fracassou como pregador Como crente Como pastor Como líder do colégio apostólico Tentou voltar a pescar Tentou pescar a noite inteira E também não conseguiu pescar um peixe sequer Ele é obrigado a reconhecer a sua limitação Ele é obrigado a reconhecer o seu fracasso Ele é obrigado a reconhecer Que sem o Senhor Jesus Nós não podemos fazer nada Nós não somos os donos da nossa vida Nós não somos os donos do nosso destino Nós não determinamos como as coisas acontecem conosco Mas o nosso Senhor está no controle de tudo E quando nós falhamos e tropeçamos Nós devemos nos humilhar diante da presença do Senhor E clamar a sua misericórdia Porque só Ele pode trazer restauração para a nossa vida Só Ele pode nos levantar de novo Só Ele pode nos usar para a sua glória Quando Cristo se manifesta Você precisa reconhecer que você é limitado Que você precisa dEle Que você necessita da grande intervenção de Jesus na sua vida Mas o que fazer quando Jesus se manifesta? O texto da palavra de Deus nos diz em segundo lugar Obedeça ao Senhor No início da manhã Jesus pergunta para eles Filhos, tem de sair alguma coisa que comer? Eles estão a 200 metros da praia E eles dizem não Jesus diz lançai a rede à direita do barco Eles lançaram E quando lançaram a rede se estressou E eles então com grande dificuldade Meus queridos amigos e irmãos Vão puxando aquela rede E colocando no barco E obviamente vem à mente deles Aquela cena da primeira multiplicação de peixes Naquele dia em que o Senhor converteu a Pedro E a palavra de Deus queridos amigos nos diz Que João virou-se para Pedro naquele momento E disse é o Senhor É só o Senhor Jesus que faz esse tipo de coisa E quando eles obedecem ao Senhor Eles experimentam o grande milagre Querido amigo e irmão Da multiplicação de peixes mais uma vez Para a honra e para a glória Do nome do Senhor Jesus nós vemos aqui A segunda pesca milagrosa Querido amigo e irmão Nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus Se nós desejamos ver a sua bênção Caminhando sobre a nossa vida E sobre o nosso ministério Nós não trabalhamos para a nossa própria glória Nós não trabalhamos para receber o aplauso dos homens Nem para ter reconhecimento Mas nós consagramos a nossa vida Para aquele que nos amou E deu a vida na cruz Para pagar os nossos pecados Nós não trabalhamos para nós Nós trabalhamos para Deus Então você tem que estar disposto a obedecer ao Senhor Jesus Em todas as áreas da sua vida Se você quer ser uma bênção Na realização de tudo aquilo que Ele confiou em suas mãos Há uma frase de Charles Studd Fundador da missão WEC Na qual Ele disse Jesus Cristo é Deus E Ele morreu por mim Não existe sacrifício grande demais Que eu possa fazer por Ele E você tenha a plena disposição De obedecer ao Senhor Jesus Até o último momento da tua vida Porque Ele deu a vida na cruz Para te salvar E Ele merece que você se entregue totalmente a Ele Mas talvez você me pergunte Pastor, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em terceiro lugar A palavra do Senhor nos diz Reconheça o Senhor Pedro quando vê a rede cheia de peixes Olha para João E João diz É o Senhor E a palavra de Deus nos diz Que Pedro se veste Porque estava semidesnudo no barco Se atira na água E vai ao encontro de Jesus João quando vê a intervenção sobrenatural de Jesus Reconhece que quem pode realizar essas coisas em sua vida É nosso grande Deus Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você precisa reconhecer Que se coisas preciosas têm acontecido com você É única e exclusivamente por causa da graça de Jesus João Batista disse num determinado momento Em que queriam fazer inveja nele Porque o ministério do Senhor Jesus superava o dele Ele disse que nenhum homem pode ter coisa alguma Se do céu não lhe for dada E reconhece que ele não é o Cristo Ele é o precursor do Cristo Ele reconhece que os seus dons e talentos vêm de Deus E ele reconhece que Jesus é o Cristo E o Cristo vem de Deus É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 4,7 Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Não deve haver lugar para soberba na tua vida Porque se bênçãos têm sido derramadas sobre você Sobre a tua família, sobre a tua casa Se Deus tem usado teu ministério Os teus dons e os teus talentos É graça do Senhor Toda glória deve ser dada a Jesus Porque se coisas boas acontecem com você É só porque Deus é bondoso Eu e você, por causa do nosso pecado Temos o potencial de estragar tudo Calvino dizia que quando algo de bom acontecesse com ele Nós deveríamos reconhecer que foi o Senhor E quando algo de ruim acontecesse Nós deveríamos reconhecer que foi o nosso próprio pecado Então se há bênçãos gloriosas na sua vida Não se exalte a si mesmo Mas glorifique ao Senhor Porque Ele tem derramado sobre você Benção sem medida Mas talvez você me pergunte Pastor, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em quarto lugar, a palavra do Senhor nos diz Desfrute a comunhão Eu já disse a você que Pedro se atirou na água Nadou e chegou primeiro E quando Pedro chegou ali Ficou impressionado Porque já havia alguns peixinhos na grelha E havia pães também Ora, pois, quem pescou os peixes? Jesus é Deus, meu irmão Ele tem todo o poder de fazer o milagre Se Ele chega na água e bota a mão Os peixes vêm na mão dEle Ele é o próprio Filho de Deus Então Ele já tinha mesmo Ele pegado os peixinhos ali Deixando na grelha Preparando os pães E quando os outros discípulos Chegaram com o barco O Senhor Jesus disse Trazei o resto dos peixes E Pedro então Com grande força foi ao barco Puxou a rede E nele havia 153 grandes peixes E Jesus então Ali naquele momento Serviu para eles o pão Serviu para eles os peixes Deu a eles de beber E com aquela fogueira crepitando Jesus dá a eles a benção maravilhosa De ter um momento de intimidade De comunhão Sentados, comendo juntos Com o próprio Filho de Deus É nesse momento de comunhão Que o Senhor quer restaurar a Pedro O Senhor pergunta para eles Simão, filho de João Tu me amas mais do que esses outros? E Pedro responde Sim, Senhor Tu sabes que te amo Ele responde com a palavra no grego Que significa que o amor dele É um amor de amigo E Jesus perguntou se ele o amava Sobre todas as coisas Mas Pedro reconhece Não, Senhor Sim, Senhor Eu te amo Te amo como meu amigo E o Senhor Jesus diz a ele Apacenta os meus cordeiros Dá a ele a missão Restaura a sua missão Outra vez o Senhor Jesus Pergunta para ele Simão, tu me amas? E ele diz Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Eu não te amo como deveria amar Mas eu te amo Ele não usa mesmo a palavra no grego E o Senhor Jesus diz para ele o seguinte Pastoreia as minhas ovelhas O Senhor Jesus restaura a missão de Pedro No momento de comunhão Terceira vez o Senhor Jesus lhe pergunta Simão, filho de João Tu me amas? E Pedro se entristece Porque Jesus lhe pergunta Pela terceira vez Mas essa tristeza é maravilhosa Porque ele reconhece a onisciência Do Senhor Jesus Ele diz Senhor, tu sabes de todas as coisas Tu sabes que eu te amo Pedro reconhece que o seu amor é falho Mas ele ama o Senhor Pela graça do Senhor E o Senhor Jesus restaura a sua missão Ao dizer a ele Apacenta as minhas ovelhas É num momento de comunhão Que o Senhor renova a confissão de Pedro É num momento de comunhão Que o Senhor restaura o amor de Pedro É num momento de comunhão Que o Senhor restaura a missão de Pedro É por isso, amados irmãos Que nós temos que priorizar Todos os momentos de comunhão Que nós temos com o Senhor Jesus É por isso que nós temos que levantar cedo E a primeira coisa que fazemos no dia Deve ser dobrar os nossos joelhos E orar ao nosso Senhor Nós deveríamos priorizar o estudo da palavra Para ouvir o Espírito Santo Falando conosco na Escritura Para ouvir a voz do Senhor Falando nos nossos corações Por meio da palavra inspirada Infalível e inerrante Nos enchendo da presença do Senhor É por isso, meu querido amigo e irmão Que você não deve nunca querer faltar do culto Porque quando o seu pastor abre a Bíblia Cristo se levanta do livro Ele é pregado no livro E você tem um encontro com ele Enquanto ouve a pregação do culto público Nessa mensagem ele fala com você É por isso que você não deve querer Fugir do corpo de Cristo Porque quando você está na igreja Você ouve o Senhor falar Você se senta na mesa Come o pão, bebe o vinho Participa da comunhão íntima de Jesus E é nesse relacionamento precioso Que você experimenta a intervenção de Deus E a sua vida é restaurada Cristo hoje veio ao seu encontro nesse programa Ele quer que você reconheça a sua limitação Ele quer que você esteja disposto a obedecê-lo Ele quer que você reconheça o poder do Senhor Mas sobre todas as coisas Ele quer que você desfrute a comunhão E experimente em sua vida Verdadeira restauração Hoje o Senhor veio ao seu encontro Arrependa-se dos teus pecados Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus E você será restaurado Que Deus te abençoe ricamente Em nome de Jesus Amém Amém